Amanhã no Video Show A volta de Neila Torraca às novelas Chico César em O Amor é Lindo E como foi feita a abertura da novela das ois Logo depois do jornal hoje A gente tem um encontro no Video Show Tô te esperando Isso é o homem de Boa Era a primeira e última vez a novo A gente tem um encontro no Video Show Eu sou uma mulher mulher que eu estou Nem imagina como eu estou sofrendo Eu não tenho tamanho de novo E eu não sou de novo E eu tenho que ser longe para o meu Oh Maria, vesselada de frescura Eu vou no espetáculo amanhã E vem aí, na maior ligação com você, Falso Silva. Alô galera, tá chegando o Domingão do Faustão. E como havíamos prometido hoje, com algumas novidades. Além dessa lembrança, dessa homenagem ao cometa da alegria, Mamonas Assassinas. Você curtiu esse especial da Central Globo de Jornalismo, sob o comando da Fátima Verdades. Vai ver outras imagens, outras entrevistas dos Mamonas. Mas você vai conferir também hoje, uma homenagem do Raça Negra. O maior grupo de pagode do Brasil, os Mamonas Assassinas. Hoje, o que vem pela frente, as previsões sobre Cláudia Raia. A galera vai curtir hoje, no Domingão, Vida de Novela. Você vai curtir Eva Vilma. Sabe quem vem hoje aqui? Afinal de contas, você tá contente com o seu nome? Ele vem aqui pra perguntar isso. Ele é o Tiririca. E ainda, a estreia da câmera escura, no quadro Escurinho com Volsão. É uma câmera, ou são três câmeras, na verdade. Tecnologia japonesa, mas desenvolvido o sistema da Inglaterra. E que mostra tudo o que acontece no escuro. Mas o escuro total. Você aí da sua casa, você vai ver. A gente que tá no meio não vê nada. Agora, quem tiver em casa, vai ver. Em branco e preto. Agora, quem tá lá dentro, só vê em preto. É uma novidade pra você, neste Domingão, 1997. Começando pra valer, neste domingo de março. Especialmente com Mamonas Assassinas. Oi, galera. Um ano de saudade. Um ano de lembrança do grupo que trouxe mais alegria, mais irreverência. A vida da garotada de todas as idades desse Brasil. Antes, a galera do Domingão vai meter a cara na sua televisão. Confira aí. A galera de Minas Gerais, Kiwis e de fora. São Fidelis, que é a detalhe dos ex-roxa. O Tua Pira, Padre Miguel, Senha. É a galera do Faustão, metendo a cara na sua televisão. A outra coisa também. Hoje tem um número especial do Circo Internacional. Da tradicional escola de circo da Mongólia. Hoje vem aí um número de acrobacia. Daqui a pouquinho, aqui no Domingão. E ainda, hoje você vai curtir. Especialmente pra essas mulheres românticas e apaixonadas. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, agora dia 8. Um desfile com a evolução da roupa de banho. Maior short calção sunga dos homens. E olha as feras que vem aí. Jorge Doria, Marcelo Antony, Alexandre Validari, Leonardo Vieira, Beto Simas. Daqui a pouquinho, aqui no Domingão. Agora especialmente para o Cristóvão, o Alberto, a Sônia, o Júlio, quem mais? O Júlio Mendes, o Raimundo Alves, o Heitor, Clóvis, Ivan, Bira, Jorge, o Gianni, o Luiz e Tartari. Vem aí! O grupo mais querido do Brasil no Pagode. Eles já venderam mais de 20 milhões de discos. Chegando os primeiros músicos. Vamos lá, foi. A gente tá aí, foi rapidinho. Olha aí, Gina, Ligia, Kutu, Júlio Vicente, Rufê, os músicos convidados. Rapidinho, tá entrado aqui. Eles estão lançando o oitavo CD. Lançando o disco em Portugal, China e Angola. Na Zona Oeste do São Paulo para o Mundo. Você vai conferir a partir desse momento o novo sucesso de... Fernando Mostrinho, Paulinho, Fininho, Fena, Cabu, Luiz Carlos, Raza, Amiga! E na voz que eu vi, e notícias que li, privadas de mim, na claridade estei. Você não veio, nem tô recebendo nada. Pra disponível, porém, colorido com vida. Tu apagado, eu não amo. Eu sei quem tem fui traído, mas tudo é me levar. Mas vale a tranqueza, cara. Eu comunico no pé, espero que neste universo, alguém me queira como eu. Faço de mim o que bora, e de vocês fortes e só, pra resolver quando se engana. Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre lidadas que vêm, na claridade estei. Você não veio, não pegou receio nada. E na claridade estei. Tem canções que ouvi, entre notícias que li, entre lidadas que vêm, na claridade estei. Você não veio, medo ou receio, cara Trajo comigo o poder, colorido com vida O apagado do ano, eu sei nem sempre o traído Mas tudo é beleza, pra chale a franqueza, cara Eu como único não peço, espero que neste universo Alguém me queira como eu Troco um milhinho de poço, e de vocês qualquer gosto Pra resolver quantos me danão Ao vivo, Raça Negra 97 O Imperator, dia 7 e 8 de março Pra todas as idades, todas, as classes, o Super Os Carlos, Gabu, Felipe, Fernando Mostrinha, a galera toda Porque afinal de contas o Raça tá É uma curiosidade também, vocês agradam todas as idades Esse apito não tá no disco deles não É uma exclusividade da Rede Globo Essa música saiu agora, que é do Luiz Melodia É uma homenagem que a gente faz, a gente fez várias homenagens Pra roqueiro, pra sertanejo, pra jovem guada Esse é um grande autor, um grande compositor Um grande artista do Brasil A gente resolveu homenagear ele com essa música Salve e Alimentação Sem Esperança Você vai saber também agora, por exemplo Que eu tô falando que eu amo em todas as idades Quando você faz um show, que é mais garotada Que tipo de música agrada mais, vai Vocês têm sucesso pra todos Eu sei que todo mundo gosta de todos os sucessos Mas tem alguma que você sabe Galera de até 12, 13, 14 anos, curte mais Qual é? Bom, eu gosto muito do swing, do balanço A música romântica, ela realmente predomina, ela domina Mas no show usa as músicas que a molecada mais gosta Cheia de manias, essas coisas Cheia de manias, olha aí Pra galera, pra toda a cidade Quem sabe faz ao vivo As preferidas do show do Raça Negra Cheia de manias, olha aí Cheia de manias Na boca da galera Que não quer coração Se você quiser o rio no céu Deixa você sofrer Você não quer Então me ajude a seguir Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Aí galera As preferidas da galera dos shows do Raza Agora a mulherada Foi a música que quando vocês cantam a mulherada É realmente um orgasmo no show Oi, estou te amando Olha aí Para as mulheres então Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Essa segundo o Fernandinho é a campeã Carimbada para a mulherada 4h15 ao vivo Raza Negra A preferida das mulheres faz do Raza Quero virar Agora o fogo das mulheres E a preferida das mulheres faz do Raza E a preferida das mulheres faz do Raza Pode fazer uma enquete aí Qual a preferida de vocês para cantar e dançar Adriana Cigana Olha aí Galera com corda Cigana para a galera As preferida do Raza Domingo Domingo Não deixe o tempo acabar Quando a preferida do Raza Eu faço do Raza Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estando morrendo aos poucos Você parece estar com você Você parece estar com você E quando estou brilhando Desesperadamente Eu choro por você O coração parece O teu amor O Brasil canta com raça negra O Brasil canta com raça negra Eu não vou resistir Eu vivo toprendo Estou me querendo Na vida De você Os sucessos do Raza Negra A maior vendagem da música brasileira De todos os tempos Quase 20 milhões de Alinhamento Gil de Ferran já vai tomando a fila E até os obliques Para o mais completo O Gil O Michael Um pouquinho mais atrás O Zanardi O Paul Tracy E o Jimmy Wasser Ali Naquela fila Dos pilotos Que tem uma ou mais Sempre de marido Uma nova campanha Para ali 11 pontos O Rav Schaefer A imagem mesmo Estou cita de samba Vai largar Vai vir com tudo pela frente Isso ajuda muito o piloto Essa nova regra Eu acho que não só ajuda Mas é muito emocionante Para o público Porque as posições São aquelas Que a gente vê É claro Para o público É claro Para nós Aqui de cima E para os pilotos Também Ele vai com tudo Porque está defendendo a posição Um atrás do outro Na ordem Certa Eberson O rendimento do carro Do Michael Você acha nesse momento Que é um rendimento Mais doinho No Paulistão Noventa e seis minutos O Swift Já começa De parte Divertando na briga Olha Pelo comentário do Christian Quando ele saiu do carro Ele falou Que ele está muito otimista Que o carro estava muito bom Então o Michael também Eu acho que ele está excelente E está mostrando uma mão Além de atingir as crianças Atendiu todo mundo Todas aquelas pessoas Estavam tristes Com vários problemas Que acontecem ali Todo mundo E eles iam Para alegrar essas pessoas É uma pena Deus Mas eles deixaram Uma grande mensagem Um grande exemplo De alegria Você acha que foi uma fatalidade Ou realmente um acidente desse Para quem como vocês Estão toda hora Subindo e descendo Em avião Viajando Dá um certo temor E as pessoas Tomaram Os artistas Passaram a tomar Mais cuidado Sei lá Se é que existe Algum cuidado A ser tomado Eu acredito Que foi fatalidade Um erro Não sei de quem Mas houve uma fatalidade Uma coisa que Dificilmente Vai acontecer de novo Dessa maneira que aconteceu Então a gente Foi uma fatalidade Uma coisa triste E não se pode Evitar de jeito nenhum Você chegaram a se conhecer Pessoalmente Amizade Alguma coisa ou não? A gente tinha muita amizade Com o Dinho Com o pessoal todo A gente tem muitas fotos Juntos Eu encanto A gente até um A gente estava com um projeto De fazer uma música junto Para o disco deles Nesse próximo Que ia acontecer Então são pessoas Que batalharam muito São pessoas decentes Pessoas trabalhadoras E honestas Molecada Por exemplo Eles eram limpos Molecada de cara limpa Aquela coisa Aquela alegria espontânea E a gente tinha realmente Muita amizade Olha aí Lembranças dos Mamonas Assassinas Aqui com o nosso Grupo aqui do Raça Negra O Fernando O que ficou Na sua memória Mais forte do Mamonas? A liberdade deles no palco A maneira de expressar O som deles Que eles não tinham Esse negócio de Ah vou subir no palco Não posso fazer isso Não posso Eles subiam e faziam O que eles tinham vontade De fazer O que eles faziam naturalmente Uma coisa natural Autêntica mesmo Não era uma coisa combinada É Não tinha nada forçado Eles eram totalmente ao contrário O produtor falava Vocês não podem fazer isso Eles diziam e faziam E dava certo Então acho que isso é o mais interessante Do artista Tá ouvindo aqui Sentindo né Especialmente agora Com o nosso Bruno de Luca O Recorder do Domingão Em algum lugar do Brasil O assunto Mamonas Assassinas Onde você tá Bruno? Alô Faustão Tudo bem? Olha eu tô aqui em Guarulhos São Paulo No cemitério Parque Primavera E aqui quando se fala em Mamonas Faustão Só se fala em Alfa Astral Alegria A felicidade Sabe? Inclusive eu tô aqui Pra conversar com você Com o seu Ildebrando Aqui seu Ildebrando Vai do Dinho Conheço o Ildebrando Como é o senhor Ildebrando? Tudo bom Faustão Um ano depois Como é que dá pra tocar essa luta? Todo mundo fala É a vida continua Mas pra quem perdeu um filho É a gente que O senhor sabe que o Dinho Frequentava o Perdidos da Noite Era um sócio antigo Eu sabia da admiração Recíproca que havia dele Pra com o senhor Da importância do senhor Na vida dele Como é que é Um pai Depois de um ano E sendo o tempo todo lembrado Não dá pra Como é que você encontrou forças Pra superar isso? É muito difícil A gente sabe das dificuldades Mas a gente tem que lutar Com todas as forças Eu até tava comentando com o Bruno Que ele teve no seu programa Lá no Perdidos da Noite E a gente gostava muito Do que ele fazia Porque ele fazia com muito carinho Fazia com muita dedicação Ele tinha muito amor Pelo que fazia E ele tinha muito amor Pelo público Ele só não gostava Que provocavam nas revistas Que ele era o maior astro do Brasil E ele nunca se considerou bom Ele sempre achava Eu sou simplesmente um músico Que deu certo E a minha paixão É fazer com que O meu público Fica alegre Satisfeito comigo Como você vê aqui Do cemitério Um lugar de tanta tristeza As crianças cantando Quando olhando Com aquele Você sabe O coração Fala mais alto E nessa hora Eles cantam Pula Isso pra nós Foi um conforto Todo esse público brasileiro De norte a sul Que tem uma demonstração humana Muito grande A chorar junto com a gente E hoje eles Uns cantam Outros choram E a gente É muito grato A todo esse tipo de coisa Senhor Lembrando Na verdade Muita gente diz Nada acontece na vida Por acaso Tudo que acontece Tem um sentido E muitas pessoas Chegam a dizer É realmente eles vieram Pra uma passagem rápida Mas uma passagem Bastante fecunda Ou se fechando Ou um trabalho Pra lembrança Da garotada No coração E na cabeça De todo mundo Com muita alegria O senhor vê por esse lado Ou o senhor tem uma outra explicação Por tudo que aconteceu Veja bem Como eu sempre falo O Tim O Samuel O Sérgio O Bento O próprio O Júlio Eles eram tudo De preço humilde Pessoas que nunca tiveram Contato nenhum Com televisão Com rádio O Tim Começou pequeno Tentando a vida Você sabe Ninguém melhor do que você Sabe A dificuldade De um artista Se projetar Num cenário Tão difícil Tão disputado Agora mesmo Eu tava escutando aí O Luiz Carlos Uma excelente pessoa Já conheci ele Estivemos juntos Já por umas duas vezes É uma pessoa Um bom caráter Mas você vê Um cara desse aí Que cantava tudo isso E você vê Demorou pra aparecer E uma coisa O Fondinho O Tim cantou Cinco anos de graça E depois ele Veio a cantar E o público gostar A mídia descobriu ele Mas a minha cabeça Sempre foi que ele Sempre foi um bom artista Como ele me dizia Pai A pessoa não vira artista A pessoa nasce artista É verdade E essas coisas A gente guarda com a gente E eu tinha muita admiração Pelo trabalho dele Estive comentando aqui com o Bruno Quando ele foi pra se vestir de mulher Ele falou Pai, o que o senhor acha? Eu falei Jim, não se pode confiar Não pode misturar O trabalho O artista E o homem O homem é o homem O artista é o artista De jeito que um vaqueiro Veste uma roupa de couro Pra ir pegar boi Um artista veste a roupa de mulher Aquele se maquia Pra fazer o papel de bicha Pra fazer o papel de cor O importante é que ele Tá trabalhando com carinho E o público Tá gostando E ele tá fazendo o que sabe Com muito amor E isso ele fazia Você pode ter certeza Onde ele estiver Ele vai tá aplaudindo Aqueles que fizer tudo De cara limpa Igual falou o Luiz Carlos Não sei se foi o Luiz Carlos Ou foi o outro componente O Fernando também É verdade O senhor sempre surpreendeu Muita gente Pela serenidade Até mesmo no momento Daquela tragédia O senhor sempre foi Muito sereno Muito equilibrado Isso o senhor Acho que passou pro Dinho Que o Dinho Apesar da alegria Aliás todos eles Tavam recomendando O Luiz Carlos aqui Nenhum foi mascarado Né Luiz Não Porque veja bem É um sucesso super forte Né A recorde absoluto de venda E eles nunca perderam O equilíbrio Não estavam mascarados Pelo contrário Pelo contrário Sempre Sempre A mesma pessoa Sempre do mesmo jeito Sempre Sempre brincalhão Até nos bastidores Dentro dos camarinhos Sempre foram desse jeito Porque eles eram no palco Eles eram fora do palco Sempre foi desse jeito E sem máscara Com esse sucesso todo A molecada Com a cabeça boa Parece que isso O senhor Lebran Também ficou bem claro Pra muita gente Que talvez não gostasse Uma pequena parcela Mas que não gostasse Da música Ou do artista Essa parcela Passou a respeitar E admirar O grupo Por esse comportamento Não Veja bem A gente tinha Uma preocupação Ele chegou A dizer Pai Parabéns Porque o senhor Continua o mesmo Apesar da gente Estar aí Fazendo três shows Por sábado E ganhando dinheiro Ganhando prestígio Elevando o nome Da família E o nome da música E o senhor Continua aí Com seus mesmos amigos Seus mesmos costumes E nunca se importando Com esse negócio Chamado sucesso Porque nós combinamos O Tim Entrou dentro de casa Você é o Tim Eu sou o Hildebrando Não temos artista Não tem pai de artista O povo merece respeito Nunca se pode humilhar ninguém E nunca se deve bater no peito Eu sou bom Faz bem feito Que o povo descobre Esse é o seu Hildebrando Eles vieram pra cá Pra mostrar pro Brasil Que eles não foram embora Eles estão nos nossos corações Entendeu? E eu acho que eles vieram Pra dar um exemplo Pra todos nós Como se deve viver Sempre com humildade E com bom humor Entendeu? Eu acho que é isso Que essa galera Tá toda aqui no cemitério Tentando mostrar pro Brasil inteiro Esse é o garoto De 14 anos Que é um ator Grande talento E o garoto Hoje é ele mesmo Que tá falando Ele fala o que vem Na cabeça dele Então você vê o garoto De 14 anos Como o Bruno Mas tá sintetizando Realmente o pensamento De toda essa geração Geração Mamonas Assassinas Pois não, Bruno? Faustão Olha, eu tô aqui também Como fã dos Mamonas Eu que trouxe o pessoal Da aqui da produção pra cá Porque eu fiz questão De vir aqui homenagear eles E a gente vai encerrar A nossa matéria Com muita alegria Cantando uma música dos Mamonas Né, pessoal? Vamos lá! Vamos ver com esse corão aí Em homenagem ao seu Hildebrando O pai do Dinho Homenagem a todas as famílias Que vão curtir agora O maior coral do Brasil Olha aí Em homenagem aos Mamonas Meu docinho de coco Tá me deixando louco Aqui Mamonas Diretamente do céu Ali a galera de Guarulhos Vamos lá! Mamonas Assassinas Nuno Quingão Com a homenagem do Raça Negra Começando o luteu Você é minha pichula Olha aí, galera! Olha aí! Você não tá me enrolando Meu docinho de coco Tá me deixando louco E a florzinha varana Tá me portas abertas Pra manter gente E a barragem É minha pichula Pois você é minha pichula Me deixa legalzão Não me sinto sozinho E do telão Diretamente do céu Para o Domingão A homenagem continua Através do Luiz Carlos Do Gabu Do Fena Do Fininho Do Paulinho Do Fernando Do Mostrinho O Raça Negra Lembra do show Sempre A irreverência A alegria Do grupo Mamonas Assassinas O Raça Negra O Raça Negra O Raça Negra Tá me deixando louco Minha brasilha amarela Bate e bota na letra Na hora de a gente te amar Pelado, três anos Pois você é minha pichula Me deixou legalzão Não me sinto sozinho Você é meu sustozinho Você é meu susto Excellence Quer ouvir Você é meu susto Você é meu susto A CIDADE NO BRASIL 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 Ficando Gostei do trabalho dos guias especificos e resolvi também seguir com eles vender com eles decorar também E isso, claro como from a primeira vista eu e o Cajun mas isso daqui também é impressionante porque na época de Cajueiro mesmo de quando da Cajun aqui basta você esticar a mão assim cai Cajun do teto Olha eu Olha isso Hora, ainda vendo? olha o tamanho do Cajun Uau recaudal Atenção, porque agora o Globo Repórter invade o Domingão e o repórter Tom do Cajueiro vai dizer das características do maior cajueiro do mundo. Medida, história, tudo. Por favor, seu Tom. Bom, o cajueiro tem aproximadamente 100 a 110 anos. É uma idade inexata, né? Para se saber a idade exata, é preciso cortar a planta matriz ao meio e cortar os anéis de crescimento, tá certo? O que não fizeram, né? Porque chegaria a prejudicá-lo. Fizeram pesquisas com moradores mais velhos, né? Da região, onde deram entre a idade de 100 a 110 anos. Ele frutifica também 70 mil frutos. Você pode ver o fruto aí que o castrinho conseguiu aí, né? É, vem do céu. É, vem do céu. E, por exemplo, qual é a metragem? A metragem, isso aí não tem medida? Isso aí parece um terreno. É, aproximadamente 8.400 metros quadrados, né? Ô, louco. O Fausto, eu tô explicando pra ele que 8.400 metros quadrados é mais ou menos o tamanho... Nossa senhora, olha aí. Essa floresta toda aí é tudo cajueiro? É um pouco maior do que o campo de futebol do Maracanã. Dá uns 50 campos de vôlei dentro. Olha aí, meu amigo. É um negócio impressionante. Tudo isso que você tá vendo agora, meu amigo, é o seguinte, tudo isso é um cajueiro. É. Um mundo... Parece o... Ô, Fausto, parece um sistema circulatório. Você tá me entendendo? Tá aqui o tronco principal, depois saem as ramificações, as veias. Parece aqui uma abertura de novela do Hans Donner, isso aqui. Ô, Tom, se o Tarzan fosse aí, ele e a Chita ia fazer um condomínio aí, hein? É. Você conhece todos os galhos direitinho aí? Não, todos os galhos não, porque sempre aparece mais um, né? E como eu não consigo tá aqui todo dia, né? Aí fiquei atualizando aí o conhecimento dos galhos. Que turista você atende mais, hein? Turista do Rio, de São Paulo, da onde é? Acho que todos igualmente, né? Sim. Mas tem mais turista da onde? Da onde tem mais turista? Da onde? É. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Você já pegou estrangeiro pela frente? É? Algum estrangeiro? É. Não, estrangeiro é bom, assim, é bom conversar com ele quando vê um intérprete, né? Ah. Porque você sabe pouco de inglês? Sim. Aí você vai tentar falar com ele, aí depois ele vem com resposta difícil, né? Pergunta difícil, aí fica complicado. Fica complicado. O que você sabe de inglês? Xisburgo, hot dog, tudo que você sabe? É, what's your name? Olha aí, meu. É. How are you, Faustão? Oh, como? Eu não entendo o que você falou. How are you? Como vai você? Olha aí, garoto. Olha aí, como vai vocês traduzindo pra galera ainda, hein? É. Esse é o tom do casueiro. É verdade, Tom, que depois dessa fama tua nacional do programa da Regina Cazé, Você ganhou bolsa de estudos? Ganhei bolsa de estudos. É? É. Do que? Ganhou o casulinho e estuda, mas até hoje tu aprendeu. Você tá estudando o que? Eu estudo sétima série, agora, né? Ah. É, no colégio sei. E eu acho que tá sendo legal, né? Porque antes, né, eu estudava no colégio municipal, né? E aí, quando eu mudei de colégio, é melhor, é um ensino mais evoluído. Verdade. Agora, ô, Tom, e o pessoal não fica com inveja de você lá na escola, não? Você é famoso? Como é que você trata essa coisa do sucesso? Acho que o sucesso, né, você deve tratar assim, a parte. Os amigos você deve tratar igualmente. Sabe como é o Castrinho aqui? Olha os aplausos pra galera, meu. É bem-vindo, nós somos amigos. Galera, tá gostando de você aqui, Tom. E o Tô de Castrinho, meu Tô de Castrinho, ele é dono do restaurante? Ele foi aí só pra comer caju. Brincadeira, hein? É, não é não. É, sabe o que que é? Do lado desse garoto aqui, que é sensacional. Embaixo de um cajueiro desse, não dá pra não comer caju. É um trabalho muito difícil de ser feito aqui, sabe? No Rio Grande do Norte, com aquelas imagens todas que você viu. É um trabalho muito difícil. Alô, Faustão, sabe o que que é? Nós vamos continuar nesse cajueiro e já voltamos já. Vem aqui. Onde é que eles vão, meu irmão? Vamos indo. Vamos indo. O Tom, a parada disso também, é verdade que o Tom, apesar de ser um cara subdesenvolvido, é, desenvolvido, ou eu falando assim com essa, é, com essa fluência, ele é um garoto de uma família, o Rio, que parece que ele se vira e com essa grana que ele recebe, ele ajuda a mãe. Ô Tom, você que é responsável pela sua mãe e pela família lá também, não? Tá fora. Tá fora? Onde é que eles estão indo, pô? Fica o babaca do Faustão falando sozinho e eles abandonaram a gente. Onde eles foram? Eu tô vendo aqui no telão. Põe aqui no telão que a gente vê a imagem. Isso aqui, é. Tom, nós já vimos todos os cajueiros, você já falou aí com o Faustão. Ô Castrinho, você já me deu pergunta, Castrinho. Agora vamos ver aí como é que fica, se a gente vai ter ou não vai ter uma colher de chá desse cajueiro. Nós vamos ter um refresco de caju aqui? Vamos, tem que ter, né? Pra fechar nessa reportagem com chave de ouro, refresco de caju. Antes de fechar a reportagem, ô Tom, é verdade que você ganha uma grana legal aí como guia e ajuda a tua mãe e tudo? Sim. Quantos irmãos vocês são? Você tem muitos irmãos? Eu tenho seis irmãos, dois casados já. Ah. Tem uma sobrinha. E você, com o dinheiro que você recebe aí, você ainda ajuda a tua mãe? Ajuda a minha mãe. E quantas horas você trabalha por dia aí no cajueiro? Quantas horas? É. Bom, eu trabalho aproximadamente quatro horas por dia. Eu tenho que estudar, né? Maravilha. E você tem que trabalhar em rádio, bicho. Você fala direitinho, você nasceu repórter, hein? Maravilha. Você tem que começar a trabalhar na rádio. Como é que chama rádio aí, de Piranjinho do Norte? Tem rádio aí? Não, aqui não. Tem, mas no Natal, né? Então, vamos falar com o pessoal de Natal lá da Rádio Botejir, não é isso? Da Difusora. Pra abrir uma rádio aí. Põe a Rádio Cajueiro e põe você pra falar. É, pode ser. É uma boa? Já pensou? É, pode ser. Então, vamos ver com a galera lá de Natal pra abrir uma rádio. A Rádio Cajueiro com Tom. Claro. E pode estar convidando você. Quando lançar essa rádio, você é um dos entrevistados, né? Ah, vamos lá. Eu vou levar todos os convidados aqui, tá bom, Tom? Que figura aí. E o Castrinho agora então vem figurar. Olha aí. O Tom do Cajueiro, esse aqui é lá de Piranjinho do Norte, Rio Grande do Norte, que agora está lá com o Castrinho. Porque diz que vai ter refresco, vai refresco com a galera também aqui, não? Tem, tem. Você está servindo ao refresco? Como todo mundo quer refresco, caju. Todo mundo quer, então, vamos lá. Galera quer que... De graça até já são lá. É. Vai ter um refresco, meu. Vamos lá. Vamos lá, um refresco aqui. Não poderia deixar de ser. Tinha que ser um refresco muito bem servido, né, mano? Olha aí, ó. Ninguém é de ferro, a gente veio trabalhar aqui, um calor danado, esse cajueiro enorme, tá entendendo? As cajuletes aí. Vai lá, Tom, conversa com o Faustão aí, que eu vou tomar. O Faustão está ali em cima, olha lá. Olha ele lá. Ah, Faustão, eu quero oferecer esse brinde aqui, né, a todos que estão ligados ao Faustão, e também, né, para os nossos amigos mamonas assassinos que se foram, né? Olha aí, o Tom do Cajueiro, esta simpatia desse garoto, descoberto pela Regina Cazé, famoso no Brasil inteiro, e que volta o Domingão, ao lado do nosso querido Castrinho, no Ipiranji do Norte, Rio Grande do Norte, no maior cajueiro do mundo. Olha o tamanho das figurinhas ali, ó, das cajuletes, o Tom e o Castrinho, e o tamanho do cajueiro, olha aí. 8.400 metros quadrados. Ô, louco. Estamos apresentando, acredite se quiser. Ô, brincadeira lá. Pela as imagens, né, meu? Pela o trabalho aí. A nossa filiada lá de Rio Grande do Norte não puseram o nome aqui na ficha, tem que falar, né, isso? É, quem é o diretor que está lá? Quem está na TV Piranji? Opa, maravilha. E quem está lá trabalhando é o nosso, o Jaime, aqui? A gente tem que falar tudo, quem não puseram o nome, quem é o diretor? Quando a gente faz uma mercadoria aqui, a primeira coisa que faz aqui na Globo é uma carta criticando o cara, e quando o cara faz um trabalho desse? É o Antônio Nápoles. Antônio Nápoles. De Nápoles para a TV Piranji. E a direção é do Paulo Assis, lá. Ah, perfeitamente, muito bem. Então tá certo. Você curtiu aí diretamente de Piranji do Norte o tom do cajueiro. E atenção porque este domingão reserva para vocês, daqui a pouquinho, a evolução da roupa de banho nos homens. É, short, pausão, sunga, bermuda, sei lá. Você vai ver tudo aqui, destilando aqui os símbolos sexuais do Brasil para a mulherada em homenagem ao dia 8 de março, que é o dia internacional da mulher. Daqui a pouquinho, o que vem pela frente, as previsões na arte e na vida, de Cláudia Raia. E daqui a pouco tem tiririca aqui pra galera. Hoje o domingão, lembrando um ano do desaparecimento do cometa da alegria, Mamonas Assassinas. A galera, aula aqui. A galera, aula aqui. A galera, aula aqui. Sai de baixo. Esta família afronta confusões que até Deus duvida. Olha, eu tô toda excitada, sabia? Olha, vai ser a minha primeira vida. Neste domingo, depois do Fantástico, sai de baixo. E atenção para uma notícia importante. Casas Bahia aumentam os prazos e baixam os juros. Agora você compra em 13 prestações mensais. Tudo com uma taxa de financiamento de 5% ao mês e nada mais. Conjunto estofado Royale, com sofás de 2 e 3 lugares, apenas R$ 43,10 mensais. Armário duplex Martira Rubi, somente R$ 27,90 mensais. Casas Bahia. Se você recebeu o envelope amarelo do grande concurso Seleções do Weeders Digest, fale tudo. E participe. É que este envelope vale R$ 100 mil em prêmios. E um super automóvel. Para participar, basta responder a pergunta e enviar pelo correio. Corra e participe do grande concurso Seleções do Weeders Digest. Pare tudo. E participe. Grande concurso Seleções do Weeders Digest. Para ganhar, tem que responder. Agora. Agora ficou mais fácil ir para Miami. O programa DSP Plus da Drogaria São Paulo transforma suas compras em contos que você acumula e troca por viagens a Miami ou por outros prêmios que você sonha em trazer de lá. Nada de sorteio. Você também quer ir para Miami? DSP Plus. Todo mundo vai querer ganhar. Corra, se gaste, agite, transpire, derramado. Márton, mata a sua sede, repõe os sais minerais que você perdeu e renova suas energias. Embalagem inquebrável, que dá mais brilheza na pegada e vai com você para qualquer lugar. Irã, corra, se gaste, agite, transpire, se renova. Não, Márton, você não precisa marcar a hora para beber. Você fala espanhol? Sim, sim. Só vou imunizar-nos um caso. Rato, também me molesta. Essa carpeta é suja? Mamã fugiu que sujou no cartete. Por favor, coloque na carpeta e na missão. Espera aí, mas eu não posso colocar no cartete, no missão. Guarda. O que você disse que falava espanhol? Não, deixa eu mostrar. Matricule-se já. É, bolzão, tem que fazer melhor e bom. Por isso o Ponto Frio está aí, dando um show, fazendo a alegria da torcida. Lavadora Brastemp 22A, 4 vezes sem acréscimo ou mensais de R$ 56,00. Refrigerador Ponson 275 litros, 4 vezes sem acréscimo ou mensais de R$ 31,90. Tudo em 4 vezes sem acréscimo e ponto. Vem ganhar com a gente. Ponto Frio faz o melhor e ponto. Que boa ideia. Facílimo. É Facílimo. Facílimo com ponto cruz. Uma coleção com mil e uma ideias, desenhos e diagramas. Com muitíssimos pontos e motivos. Sempre originais. Para compor e reproduzir como você quiser. É Facílimo. Facílimo com ponto cruz. Oferta de lançamento. Com o Facílimo número 1 grátis da estremeada. Tudo por apenas R$ 1,90. É Facílimo. A Indomada. A última vez que você viu a Helena, ela era uma menina. Você não pode se basear na promessa que ela fez. Helena se transformou numa linda mulher. E agora está de volta para acertar suas contas com o Grim Vim. Mas será que Dona Helena volta para se casar mesmo com o seu Tomal? A nossa palidão é uma banana. O que você acha que o que vocês acham? A mulher. A Indomada. Faltando para 5 horas, 8 minutos. Olha aí a Academia do Faustão enfeitando a sua televisão. Hoje você vai curtir o Nisferi. Volta de banho aqui com os astros e estrelas da televisão brasileira. Você vai curtir ainda no escurinho com o Faustão. Uma câmera escura mostrando o que acontece num quarto totalmente escuro. Só você vai ver. Quem está no meio dessa confusão não vê nada. É uma estreia hoje no Domingão do Faustão. O vida de novela, a estrela Eva Vilma. O grande destaque da novela, a Indomada. E ainda, daqui a pouquinho, tem o Tiri Nica. Ele quer saber se você está satisfeito com o teu nome. Na final de contos, o novo sucesso dele é sobre isso. Daqui a pouquinho aqui no Domingão. Agora, especialmente para a Arice Luiz Cardoso, a Maria Inês, o Antônio Clareda, o Piccolo, galera de Batatais. A Edenes, galera de Amaralina na Bahia. O Duda e o Felipe Piratiringa Figueiredo. A Júlia e a Mariana Mercadante. A Maria Sônia Ferreira de Itaboraí. Eles pediram e vem agora o que vem pela frente no Domingão. Esse é um quadro de sucesso, graças à inteligência e ao preparo dessas três feras aqui. Hoje até tem uma novidade. A cartomante Sinara Matos. Mestre dos Búzios. Walter de Logunede. E mais, a bola de cristal mais famosa do Brasil, da Beth Strauss. E hoje ainda não vamos ter uma novidade ao final desse quadro. Antes, uma pergunta. Para você, Sinara. Sempre tem uma previsão no caso dos mamonas. Hoje você viu aí, mais uma vez, toda essa coisa. Existe esse tipo de coisa? Ou seja, pela análise que você faz nas cartas. Dá para perceber se a pessoa vai ser vítima de uma fatalidade ou não? A fatalidade em si é difícil você prever. Só que quando ela está muito próxima e você vê ela. Mas se ela vai acontecer daqui dois, três anos ou durante o ano, você não prevê. Ela é uma fatalidade, inclusive, para nós, videntes. Maravilha. Perfeito, Eduardo. Valter, e quanto aos Búzios, através de uma análise ou de uma conclusão que você tira dos Búzios, isso pode mudar o destino de uma pessoa ou não? Pode. O cliente pode chegar e fazer uma consulta e a gente vê que vai acontecer um acidente. Pode até não ver que é uma fatalidade, como pode no momento ver também. Depende muito do momento. É a sensibilidade e a relação do sacerdote com a pessoa. E, por exemplo, no teu caso, Beto, tem muita gente que vai consultar essa bola para saber se o casamento vai dar certo ou se o casamento vai continuar ou não? Tem muita gente. Essa semana mesmo eu tive um senhor que foi lá. Ele já estava casado ou estava começando a entrar no casamento? Não, casado já há muitos anos. O louco, mas depois de muitos anos, o cara vai fazer uma pergunta. Será que ele já não sabe a resposta, não, Beto? Ele quer confirmar. Eu acho que mais autoafirmação, sabe? Que é mais autoafirmação para ver se a coisa continua bem, se vai continuar casada ainda por muito tempo. Olha, e normalmente você fala o que vem, já pintou, fala a ideia direta ou não? Dá uma segurada. Eu falo o que eu vejo realmente. Muito bem. Então agora vocês vão saber o que vem pela frente na vida da superestrela Cláudia Raya. Vai, galera aí!